Autenticidade, mídias sociais, youtuber e namastê. A gente trabalha dessa forma desde quando? Dessa forma? Desde que surgiu o CNDES para as leis do CNDES. Vai um pouco mais. Mais. O que você acha que a gente trabalha assim há quanto tempo? De nove às seis. Você acha que isso daí sempre foi assim? Teve algum momento que isso foi diferente? Bom, historicamente a gente trabalha assim há algo em torno de uns duzentos, trezentos anos. Esse que é o sistema chamado sistema industrial, onde você tem o horário da fábrica, a gente está aqui numa escola e tem o sinal do recreio, lá também tem o sinal de você entrar, tem o sinal de você ter o lanche, etc. A gente na verdade na escola é mais treinado a operar dentro de uma fábrica do que de fato a ficar aprendendo conhecimentos válidos para a nossa vida. Tanto é verdade que a gente aprende os conhecimentos válidos para a nossa vida hoje em dia, onde? Fora da escola, na internet. Mas o que a escola ajuda a gente a fazer? A chegar numa hora. E se você não chegar naquela hora, você é punido. Até o lanche numa hora. E você não pode comer dentro de sala, teoricamente. Você tem que sair numa hora e você aprende a funcionar com apitos, ou sinais, ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, as pessoas hoje em dia ainda acham muito normal a ideia de que horas você trabalha. Ah, eu trabalho de nove às seis, de oito às cinco, qualquer coisa que seja. Certo? Mas essa jornada de oito horas de trabalho, ela é uma, vamos chamar assim, uma convenção, uma invenção, que tem uns duzentos, trezentos anos. Que hoje em dia, com a informática e com a internet, está solvendo. Ok? E, dentro do sistema de trabalho normal, quais são as empresas que são as mais não convencionais? Que você tenha o teu horário flexível, etc. Vocês conhecem alguma empresa que você pode chegar na hora que você quiser, e sair na hora que você quiser, e trabalhar da forma como você quiser? Empresas, não. Ela se chama Google. Você já ouviu falar de uma empresa chamada Google, ou você acha que ela é só um site no seu computador, que você entra para pesquisar? Então, existem várias empresas que questionam esse modelo de trabalho, onde você tem que trabalhar principalmente no horário fixo. Ok? Porque eles dizem que isso não é coerente com o sistema de trabalho artístico, onde a produção intelectual é maior e mais importante do que a produção mecânica, se você está habitando na fábrica e as coisas estão funcionando de uma maneira, como você é uma peça dentro da engrenagem. Ok? Então, a ideia é que atualmente, com uma coisa chamada de home office, as pessoas trabalhando em casa, etc., cada vez mais, principalmente em grandes cidades, onde tem muito engarfamento, etc., e tal, a ideia é da pessoa trabalhar de 8 a 5, de 9 a 6, etc., num escritório. É uma ideia cada vez menos aceitável, tanto pelos custos que tem para manter o escritório, etc., por exemplo, gente que trabalha na HP em São Paulo, gente que trabalha em um monte dessas empresas internacionais, elas trabalham com um sistema chamado, hoje em dia, de home office. E a ideia é que tem um passo além desse sistema de produção não voltado a uma regularidade de várias pessoas funcionando junto para fazer uma fábrica funcionar, e sim um lugar onde o capital intelectual é a principal mercadoria que existe. E quem é que viabilizou esse tipo de trabalho que tem muito designer, que faz desse tipo de forma, é principalmente um lugar chamado internet. A internet foi, assim, a palavra final na transformação num processo de produção onde as pessoas, principalmente, tinham que estar juntas fisicamente no mesmo horário para que o trabalho pudesse ser feito, e fosse flexibilizado de uma maneira que, se você quiser, é na tua casa. Está trabalhando na hora que você quer. O outro está na outra casa trabalhando na hora que quer. E essas pessoas estão se encontrando, às vezes, em países diferentes, em situações completamente diferentes. E, ainda assim, isso é tido como um sistema de trabalho que transcende a ideia de sentar no escritório e trabalhar junto. E, nesse lugar, começou a existir um novo tipo de profissão, que são para além das profissões virtuais que já existiam e que foram para a internet, por exemplo. O cara é um designer, que foi uma das primeiras profissões que foi essa. O cara fazia o designer dele e tinha uma empresa e a outra empresa contratava, ia na empresa, ia no escritório, fazia um projeto, etc. Aí começou a ter internet, ia na década de 90, etc. Veio o cara aí na empresa, ele morava numa cidadezinha do interior qualquer, mandava fazer reunião pela internet, ainda nem tinha Skype, exatamente. E aí, depois de um tempo, começou a existir um novo fenômeno, um novo bicho esquisito no mercado de trabalho, que é uma pessoa que trabalha pela internet, para a internet. E não só através da internet, certo? E, num linguajar mais contemporâneo, um desses bichos esquisitos são os chamados youtubers. O que é um youtuber? É um cara que faz vídeo para o YouTube e tem a principal renda dele, ou seja por anúncios, ou seja pela venda de serviços, ou seja pelo que for. Mas, ele nunca necessariamente encontrou ninguém no mundo físico. E ele pode ter uma coisa estritamente virtual. Você consegue perceber a diferença entre um designer que tinha uma cabeça de escritório e começou a trabalhar através da internet para o youtuber que, desde o início, o mercado dele era 100% digital? Ok? Isso levou adiante uma nova perspectiva de trabalho, que é uma perspectiva de que você, com o teu celular gravando, você pode trabalhar meio que em qualquer lugar do mundo e, ainda assim, ser um cidadão global. Não importa se você está vivendo no Brasil, não importa se você está vivendo em Portugal, não importa se você está vivendo na Nova Zelândia. Na internet, o fuso horário, ele não existe no sentido do YouTube e dessas plataformas, Facebook, Instagram, etc e tal. Ok? Eu estou focando aqui principalmente no YouTube porque eu sou um youtuber, eu não sou um instagramer ou um facebooker, qualquer coisa que seja. Mas, o Facebook, ele ainda não era exatamente uma plataforma de trabalho estritamente virtual. O Instagram foi quase isso, mas o Instagram não foi criado como propósito de fazer com que as pessoas necessariamente vendessem os produtos dele. Era mais um conceito de mídia social. Qual é a grande diferença do YouTube para o Facebook e para o Instagram? Ou seja, o YouTube, o teu conhecimento, ele não desaparece, ele cresce. O Facebook e o Instagram são desenhados como mídias sociais, onde você, publicando uma coisa, depois que ela não teve o início de uma alta performance, aquilo tende a desaparecer. E, principalmente, a pessoa não tem como buscar aquela informação de uma maneira adequada. Tem o hashtag, etc e tal. Mas, o foco do Instagram e do Facebook não é uma informação que fica ali para o infinito. É uma informação que chega ali, faz um sex appeal, as pessoas ficam encantadas por aquilo, vendem um produto e depois desaparecem. É como o comercial da TV. Ela tem uma função mais instantânea de acontecer. E a ideia que aconteceu no YouTube não foi, digamos assim, muito planejada. Foi criando, foi acontecendo ao longo do tempo. É que o YouTube se transformou em uma biblioteca de conhecimento. Extremamente barata. Extremamente acessível. E com uma qualidade, muitas vezes, mais avançada do que coisas que você tem no mercado pago. Ok? E daí começou a existir uma nova profissão, que hoje tem várias pessoas que já se denominam com essa profissão, profissão YouTuber. Vocês já tinham escutado essa denominação? Ah, qual é a sua profissão? Eu sou um YouTuber? Vocês já tinham escutado isso antes? Esse conceito, assim, é a minha profissão, YouTuber. Vocês têm, assim, um canal que vocês seguem mais, e que vocês meio que recebem notificação, fica meio que como uma novela, aquilo, sabe? Todo dia, se eventualmente uma pessoa faz um envio de um vídeo, de vocês são chamados a acessar o YouTube? Sim. Tem o Iberê, 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 tem... Ah, tem vários, mas, assim, eu vejo aleatoriamente, às vezes aparece lá, você traz notícias também, acho que é esse seu nome, tá? E aí, a ideia principal é que a gente, como o YouTube, saiu de uma noção de televisão, aonde o principal atributo que faz você decidir assistir aquilo ou não é uma qualidade técnica da informação, para um outro lugar do YouTube, onde a autenticidade é o principal ponto de informação. dado uma quantidade absurda, infinita de informação que a internet provém, as pessoas começaram a ficar saturadas, de várias pessoas replicando na internet, coisas que a gente já via na TV. E aí a gente foi para uma nova era de informação, onde o que importava não era exatamente se aquilo dali tinha a melhor qualidade técnica padrão rede globo. Não quer dizer que a informação técnica, a qualidade técnica não seja importante. Mas, aqui no Brasil a gente não tem muito podcast, mas nos Estados Unidos isso tem bastante também, que é tipo ficar escutando rádio, baixando áudio, etc. A principal característica dos YouTubers, principalmente quando eles começam, é que eles são extremamente diferentes do convencional. justamente porque eles não se preocupam em ser convencionais. Eles apenas são o que são na frente de um celular, ou de uma câmera profissional, num estudo mega profissional. Mas esse aspecto da autenticidade versus um componente pasteurizado, onde todo mundo está com o mesmo terno e gravato, não importa se você está assistindo aquilo na Globo, ou na Bandeirantes, ou etc., o formato é o mesmo, no YouTube, a questão da autenticidade, não só no YouTube, mas em outros lugares também, se tornou o principal elemento de distinção entre você vai assistir aquele cara porque você gosta dele, porque ele parece um ser humano, porque ele te parece normal, porque ele parece o amigo teu, em vez de uma pessoa que você está assistindo na televisão. e cada vez mais. As pessoas que têm acesso à internet assistem menos televisão, e assistem mais YouTube, e assistem mais Netflix. Então, hoje em dia, a televisão é uma coisa relativamente para pessoas com, grosso modo, um baixo nível econômico, ou um baixo nível educacional. Conforme as pessoas vão ficando cada vez mais livres, em termos econômicos e educacionais, menos elas assistem a uma programação que ela não escolhe o que ela está assistindo. O que faz você assistir um canal, em vez dos 300 trilhões, quando a gente tinha TV a cabo, parecia muito, né? 60 canais, 500 canais, sabe assim? Tipo, 500 canais já não dava para você assistir. Agora no YouTube são 500 milhões de canais. O que faz você gostar de um deles? entre esse infinito de 500 milhões de canais. O quanto você se identifica com aquela pessoa, e o quanto você se sente parte daquela tribo. Então, não só o YouTube, mas todas essas redes sociais, elas permitem você encontrar alguém muito parecido de você, que fale a sua língua, e que você não tenha nenhum, relativamente, custo de assistir. A não ser a internet que você paga, etc e tal. Mas não é o custo de você assistir aquilo diretamente. Certo? E aí a questão é, por quanto tempo você vai ficar assistindo aquele YouTuber? Porque vão ter outros. O YouTube sempre vai estar te indicando outros do lado. Por que você vai continuar assistindo aquele cara, ou aquela pessoa, ou aquele qualquer coisa que seja? E você não vai rapidamente desviar para uma daquelas 20 sugestões de vídeos a seguir do YouTube? Como é que é que passa a ter um outro aspecto muito importante, que é a concorrência, se a concorrência é infinita, porque antes a Globo tinha Globo, Record, não sei o que, etc e tal, e depois você tinha os 500 do TV Capo. Mas agora que é infinito, o que faz você querer estar constantemente, se relacionando com uma mesma pessoa, ou com o mesmo canal, ou com o mesmo grupo de canais? O que vocês acham? O que faz esse processo da pessoa ficar voltando ao mesmo lugar de informação? Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Namastê!